Olá, eu sou a Inês, imigrante da Bélgica, por isso os meus amigos chamam-me couve de Bruxelas. Tenho 22 anos e muitos ainda dizem que estou na flor da idade para casar, mas eu sempre disse, é de pequenino que se torce a pepino. Eu quero um namorado couve o que eu digo, e quero que seja de Benfica para ser penta campeão. Tenho os meus limites, eu cá quero um homem honesto. Semente, não estou interessada. Vai ter-te-se liberado as vacas, eu cá não gosto de concorrência. Quero um cabaleiro, um homem que me trate como uma verdadeira cenoura. Sou uma mulher contra a violência, eu cá não ando à patatada. Sou bula com o milho e fresca com o alface. Gosto de homens com bom sentido de amor. Um que eu possa dizer, tu matas-me, enquanto me ri das piadas dele. Sou contra o uso de drogas. Só mando cogumelos de vez em quando. Homem que esteja comigo, tem-se dado muito bem pela minha avó. É a Bó Burã. Sou muito inteligente. Sei dizer de cor, os primeiros, sem números do pi. Mente, não sei nada. Queira-te deste já deixar um grande obrigado a toda a equipa da SIG por finalmente trazer para Portugal um programa que satisfaça todos os meus campos de interesse. Olhe, muitos beijinhos aí para casa, a toda a produção, a todos os que votarem em mim. E vemos no próximo episódio, minhas pombinhas. Adeus.